Olá malta, e sejam muito bem-vindos a mais uma parte, desta vez o turno 26 da nossa hot seat da comunidade losófona de youtubers de Total War Aqui no Stainless Steel e nós da Bluff Games jogamos com a República de Génova No último episódio tivemos basicamente, foi um episódio muito curto, apenas para eu ver o que é que o Oivio tinha feito no meu lugar quando ele jogou o episódio 24 por mim E basicamente pronto, foi só isso, gerir as coisas, já tínhamos conquistado Nápoles E o Papa tinha mais uma vez, obrigado-nos a assinar um Cesar Fogo ou um Armistício com a Sicília, uma vez mais O que nos vai travar novamente o avanço durante alguns turnos Ok, o Grão-Docado de Kiev Trocas comerciais e informação de mapa Ok Está aceito O Reino de Leão Declarou guerra ao Califado Moura Eu continuo a querer manter-me do lado do Califado Moura porque eu já os vi aqui nas minhas terras, eles já tiveram um full stack lá em Génova Inclusive Portanto, o que eu vou fazer é É não aceitar ficar do lado do Reino de Leão Eu sei que isto vai prejudicar as minhas relações com o Papa, provavelmente, porque É, exatamente, até está a prejudicar bastante, já acho que nunca estive tão baixo Seis cruza Porque, obviamente, eu estou a ficar do lado sempre dos Mouros, o que é um bocado complicado Só espero que não muito mais gente lhes declare guerra Senão vai ser complicado para mim Mas ok, então vamos ver aqui as coisas Nápoles continua aqui no sítio, não é? Continua a ver se consigo retornar algumas tropas do Oberto E vou, se calhar, começar a restar padres porque Para virem aqui, talvez, para esta região bizantina De Bari Porque, honestamente Eu quero ter boas relações com o Papa E, portanto, é melhor assim Mas tem que cessar hostilidades com o Reino da Sicília Para todos os efeitos Em seis turnos E depois ainda vou restar para aí uns oito Para poder tomar Palermo Que eu deverei tomar duplamente Com o meu Counselor Simone E o Oberto Vamos recortar aqui mais um Urban Sphere Malisha Para ele E, eu lembro-me, continuava a recortar tropas Para este exército daqui Em Génova, sim senhora Esperar mais dois turnos para recortar mais um cavalinho E vamos recolher, então, com os barcos As tropas que temos aqui Oh, não é aqui, caramba Em Ajáquio E em Pisa Mais dois lanceiros Fico com espaço de mais duas unidades Também que eu acho que aqui em Cagliari Podia recortar mais um lanceiro Posso, sim senhora Ok, vamos recortar mais um E, portanto, vem aí Mais dois daqui Mais um de Pisa Ficam três E eu quero guardar um espaço A mais uma Cavalaria E depois temos o Full Stack pronto Para O nosso General Que vier aí Os nossos Generais não têm filhos Por algum motivo Eles não se conseguiram casar Vou tentar mesmo com a Martinella Trazer um General francês Para se juntar a mim Aliás, onde é que ela anda? Aí lá Vamos tentar primeiro falar com a França E tentar É ainda Uma Uma aliança Em termos de casamento Eu não me lembro se nós já somos aliados com eles ou não Já Mas eu gostava de ter um casamento Que era para assegurar Aqui Porque o Sacre Império Romano Já não está nas mãos do Sousa Vail Neste momento Está Vai estar Provavelmente na altura em que eu estiver a jogar Já Nas mãos do BR Camp E eu tenho medo que ele Como seja pronto Ou do utilizador Seja mais agressivo E eu sei que um dos objetivos dele É destruir o Reino O República de Génova Portanto Eu não sei até que ponto É que não vou ter Que Ter um aliado forte Que também Esteja em guerra com o Sacre Império Romano Eu não sei se a França está ou não Provavelmente não Aliás são aliados Mas Habitualmente a coisa dá sempre para o torto E eles ficam sempre em guerra um com o outro Portanto Não convém arriscar muito Ok Deixem-me só ver se posso aqui desenvolver alguma coisa Porque eu queria ver se começava a poder ter melhores unidades também Alguns Talvez não em Pisa Isto Isto São tudo cidades São Ok Talvez para a armadura E vamos continuar a investir na economia também Em Génova Ora Também Não seria completamente mal Completamente mal ter isto Balista Maker O problema é que as balistas não servem para atacar diretamente as cidades Portanto ficamos na mesma Não é? Portanto se calhar dava mais jeito era ter um Catapult Maker O que é que é mais barato? 1.900 aqui 2.000 Seria a minha capital Eu não sei Eu acho que vou fazer uma balista Maker aqui E depois vou tentar desenvolver-lo para um Catapult Maker eventualmente Para pôr neste exército E se calhar vou retirar é uma das Um das unidades de míssel Porque nós temos bastantes aqui Temos 1 2 3 4 5 6 Eu vou talvez tirar os Arqueiros Porque os Arqueiros italianos não são grande coisa A coisa melhor que a gente tem sem dúvida É os Besteiros Vejam 8 de ataque Quando comparado com os Arqueiros Portanto mais vale Usar os Besteiros Ok Ok Eu vou só pegar aqui no aberto rapidamente Para ele vir fazer uma torre de vigia Para poder ver os Bizantinos Porque eventualmente depois de eu acabar com a Sicília Eu estou Estou convencido de que irei me expandir para os Balcãs Talvez ainda antes de ir para a Veneza E portanto é sempre conveniente Ok O que é que eu tenho mais aqui de agentes para mover Acho que só tenho o Tomazio Catanio O meu Tem os Mercadores também Mas primeiro vamos aqui com o Tomazio Nós já temos falado com Kiev Estamos acho eu a ir em direção a Novgorod Que é lá para cima Falar com o Goodfellow PT O meu grande amigo e fellow youtuber Ok Está aqui o meu Mercador Giovanni Que eu queria levar Para Portugal Por causa dos vinhos O problema é que não me parece que Portugal vai ter É 44 flores não é grande coisa Talvez seja melhor trazê-lo para o Norte África Porque eu penso que aqui há negócio de escravos Não estou enganado E o outro Mercador Ricardo de Giovanni Onde é que ele está a ir mesmo? Acho que é para Constantinopla Substituir o Lorenzo de Medici É sim senhora Ok E é tudo malta Não há mais nada para fazer Já sabem como é que é Estes turnos da Odd City São sempre um bocadinho mais pequeninos E portanto assim é Ok Portanto Este exército está quase pronto Eu não vou usar com o meu DOJ Ou se calhar vou Não sei Se eu vi que preciso de um Se um ou outro general não aparecer Ninguém para se candidatar para a família nem nada Provavelmente vou ter que usar Vou aumentar aqui as taxas Aliás Eu vou aumentar as taxas onde puder Deixem-me ir aqui à minha lista Já aqui Será que posso? Sim Ah não Aqui fica com crescimento negativo Não Tem que deixar normal mesmo Porque eu quero o crescimento positivo Isso quero sempre Se ir a coisa 60 e 10 Mas já não vai deixar mais Milão deve dar Para normal sim Ok Ficamos a ganhar um bocadinho mais dinheiro É tudo malta Vamos então passar para o turno Oh Esquecem-me do meu Do Évio de Ganova O meu Bispo Ok Mas ele moveu-se sozinho Vamos passar para o turno da Escócia Deixar para o Danish Warrior Scald E espero que tenham gostado Então Mais um vídeo Vamos ter que esperar Mais 6 turnos Para voltar a estar em guerra com a Sicília E provavelmente para ter outra batalha Mas Eu sei que vocês são pacientes E esperam sempre até o momento certo Portanto Juntamente vamos Vamos Em paz Esperar por esse momento certo Não se esqueçam de ver As outras partes Dos outros youtubers Parte 26 Sim Quando eles lançarem E os canais deles Como é óbvio E não se esqueçam de ir também Ao Facebook da comunidade Lusófona de youtubers.org E é tudo malta Fiquem bem Beijos, abraços e muitos palhaços Até à próxima